Um acidente aéreo hoje à tarde parou o cenário político, local e regional. Um helicóptero que transportava o deputado federal e candidato à reeleição Ercílio Diniz, o vice-prefeito de governador Valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino caiu próximo a Engenheiro Caldas. Os repórteres da TV Leste, Miguel Brás e Flávio Mota, foram à cidade e ao vivo eu converso com o Miguel Brás. Miguel, boa noite para você. Oi, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. Como dito, este acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira. E olha só, após a queda do helicóptero, imagens gravadas por celulares se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Um dos vídeos mostra o momento em que o helicóptero perde altitude. O piloto até tenta controlar a aeronave, mas ela acaba esbarrando em alguns fios de postes de energia e depois cai. Alguns moradores e outras pessoas que estavam próximo ao local entraram em pânico. Além do piloto Fabiano Rufino, estavam no helicóptero o deputado federal e candidato à reeleição Ercílio Diniz, o vice-prefeito de governador Valadares, David Barroso, e o locutor Luciano Rufino. A aeronave caiu na região de Pasto, ao lado da BR-116, na cidade de Engenheiro Caldas, aqui no leste do estado. Segundo testemunhas, ele pousaria próximo ao local do acidente. A queda traiu vários moradores. As vítimas já tinham sido retiradas por pessoas que estavam no local antes da chegada dos militares e do SAMU. Muitas pessoas ajudaram. O deputado Ercílio Diniz e o vice-prefeito David Barroso aparecem sendo socorridos por populares. De longe também, quem passava pela BR era possível ver a fumaça. O compromisso, Saulo, era cumprir a agenda em Engenheiro Caldas. Por causa do acidente, parte da área do pasto pegou fogo. Populares e militares do corpo de bombeiros iniciaram os trabalhos para combater as chamas. Agora, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai apurar o que de fato aconteceu. A assessoria da Prefeitura de governador Valadares e também do deputado Ercílio Diniz, emitiram a nota e disseram que eles foram socorridos a hospitais da cidade, mas passam bem. Saulo Bernardo. Portanto, então, quatro sobreviventes nesse acidente aéreo. O deputado Ercílio Diniz, o piloto Fabiano Rufino, o vice-prefeito de governador Valadares, David Barroso e também o locutor Luciano Viana. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, atualização desse acidente aéreo que parou o cenário político local e regional hoje à tarde na região.